Resiliência Artigo de José Osmir Bertazzoni, jornalista, advogado Publicado nos jornais A Tribuna Piracicabana e Jornal de Piracicaba em 15 de novembro de 2023 Narrado no Canal Sol por Inteligência Artificial Canal Sol A WebTV de Piracicaba e região Quando nos inclinamos diante de um monitor para escrever um texto, o resultado está inevitavelmente vinculado ao nosso estado emocional no momento. Peço desculpas antecipadamente caso me torne confuso nesta mensagem, pois é o final da tarde e passei por um dia bastante desafiador. Com todas as adversidades e percalços da vida, acredito firmemente na resiliência humana como a capacidade hercúlea de uma pessoa se reerguer após enfrentar uma tragédia pessoal ou coletiva. Seja devido à perda de um ente querido, um desastre natural ou uma mudança drástica na vida, a resiliência se destaca como uma qualidade vital. É importante ressaltar que a resiliência não está presente em todos os aspectos da vida humana. Em algumas situações, podemos demonstrar mais resiliência do que em outras. Um modelo que destaco é o 2 ou 7 CS da resiliência ou competência, confiança, conexão, caráter, contribuição, combate e controle, concebido pelo pediatra Kim Ginsberg, Dr. Ginsberg e Isa Pediatrician, Adolescente Medicine Specialist, Hospital of Filadélfia. Esse modelo visa ajudar crianças, adolescentes e qualquer pessoa, independentemente da idade ou fase da vida. Os 7 CS abrangem várias dimensões importantes e competência, referindo-se à habilidade de lidar eficazmente com situações, confiança, fundamental para enfrentar desafios na vida, conexão com familiares e amigos, proporcionando uma sensação de segurança e pertencimento, por caráter, resultante da compreensão de certo e errado, permitindo o desenvolvimento da autoestima, escolhas responsáveis e contribuições para a sociedade, contribuição, com o objetivo de fazer uma diferença positiva na sociedade. Motivando relacionamentos benéficos, combate, a habilidade de gerenciar o estresse e enfrentar obstáculos com serenidade e eficiência, e, por fim, controle, a capacidade de aplicar um distanciamento responsável do medo. A solidariedade é uma prática que nos torna resilientes e nos ajuda a conter o medo. Porém, tem que ser a solidariedade como uma ação efetiva, uma prática multidisciplinar constante de autoajuda. Ela nos orienta a compreender a natureza da psicologia humana, tornando-nos cada vez mais preparados para enfrentar nossos próprios ou fantasmas. Cada um de nós possui seus medos, e em algum momento, teremos que conviver com eles, pois não há fuga dessa certeza. O medo é um sentimento natural e necessário para a sobrevivência, portanto, não devemos evitá-lo. Contudo, torna-se debilitante quando passa a governar nossas vidas, permeando nossas relações, tanto as mais próximas e íntimas quanto as mais distantes. Estamos em constante alerta, alguns de forma obsessiva, outros com equilíbrio e ponderação, e alguns, ou muitos, com total descaso, negando o perigo. Vivemos em um período marcado por pandemias mortais e guerras movidas por ódio e usuras. Nos deparamos todos os dias com notícias de destruição, práticas que se tornaram comuns. Genocídios no Brasil por omissão na pandemia do coronavírus e a destruição do povo Yanomami foram marcas irreparáveis para a nossa história. Grave também é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que se atacam em uma guerra fratricida e, agravada pelo horror do Hamas e do Revide de Israel contra o povo palestino. Quem somos nós para julgar atos alheios, juízes algozes ou algozes juízes? Creio deixar claro, desde o início deste texto, o dia desafiador que tive em meu estado emocional quando escrevi. Logo, concluo que precisamos de muita resiliência.